Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar agora uma entrevista com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Ofertada para produzir o biodiesel no Brasil e, portanto, responde por 31% da receita gerada com este novo mercado agrêbico. Ela tem um peso forte, esta ampliação para B6 e B7 amplia as oportunidades de um novo mercado, mais mercado significa mais produção e mais renda, mais tecnologia e mais produtividade. Nós estamos comprometidos com a diversificação dessa matéria-prima, soja, palma, algodão, enfim, há um conjunto importante de tecnologias que estão sendo pesquisadas para que nós possamos estimular cada vez mais as vocações regionais. B6 e B7 significam para o nosso país, a partir da medida da decisão da presidente Dilma Rousseff, a reafirmação estratégica de ampliarmos a presença de energia renovável na matriz energética, na matriz de combustível do nosso país. Portanto, são fatores muito importantes que jogam o nosso país para uma agenda positiva no século XXI. Ministro, no anúncio que o senhor fez na segunda-feira do plano agrícola, quais são as linhas para beneficiar o incentivo? Todas as linhas do custeio, todas as linhas do investimento estão disponibilizadas para fomentar o aumento da produção. Tanto as linhas de financiamento, como as linhas de assistência técnica. O que nós queremos é cada vez mais lavouras com maior produtividade, produzidas de uma forma adequada, com menor custo e, portanto, com melhor renda para o agricultor. B6 e B7 significam um aumento de 40% na produção de biodiesel no país, portanto, uma expansão muito grande desse mercado e eu tenho absoluta certeza que nós temos todas as condições de assegurarmos a oferta de produção, ao mesmo tempo a oferta de matérias-primas que asseguram esta produção, qualidade na produção do biodiesel, regularidade na entrega do biodiesel em todo o nosso país. Portanto, é um momento histórico, onde o Brasil, a presidenta Dilma, reafirma o compromisso estratégico do país com uma matriz de combustíveis cada vez mais linda, cada vez mais sustentável, cada vez mais vinculada à grande estratégia ambiental do Brasil e do planeta. Ministro, André é do Canal Rural. Oi. Ministro, isso pode aumentar o preço da soja e de outras... Não, não. Nós estamos falando em commodities e nós apostamos numa variável, numa derivada muito importante. Na medida em que o óleo da soja cresce a sua participação nesse mercado, cresce mercado para o óleo, há uma derivada importante que é uma diminuição relativa do preço do farelo da proteína vegetal. E, portanto, há uma expectativa que haja uma diminuição relativa do preço do farelo, do preço da proteína vegetal e, portanto, do preço da produção de alimentos no Brasil. Eu não sei se ficou claro isso. O sujeito compra a soja, dá soja, ele paga esta soja com óleo e com farelo, basicamente. Na medida em que nós temos mais óleo pagando por esta soja e pagando pelo esvangamento da soja, nós temos, proporcionalmente, uma redução no preço do farelo da proteína vegetal. Isso significa o quê? Possibilidade de alimento mais barato. Essa é a ideia. Está claro isso ou não? Está claro? Obrigado. Queria que o senhor me explicasse, hoje a soja é o principal, mas essas outras culturas, elas vão representar em quanto? Hoje a soja representa em torno de 75% a 78%. Nós temos gordura animal, que antes era um rejeito, hoje é utilizada em torno de 20%. E nós temos culturas como algodão, como a palma, entrando nesse processo. Nós achamos que, especialmente a palma, a palma, o óleo de palma do norte, tem um futuro extremamente promissor. Já estão ocorrendo grandes investimentos no Pará, especialmente, com plantio, com colheita previsto para os próximos anos. Na minha opinião, quer dizer, paralelo à soja, a gordura animal, nós teremos, nos próximos anos, uma presença relativa, crescente do óleo da palma, do dendê, especialmente isso. E teremos outras culturas também, como algodão. Obrigado, tá, gente? Boa. Um abraço. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Ele falou sobre o aumento da mistura de biodiesel no óleo diesel comercializado ao consumidor em todo o país. Essa medida foi anunciada há pouco pelo governo. O percentual obrigatório da mistura passará de 5% para 6% a partir de julho deste ano e para 7% a partir de novembro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.